Bom Viseu, tenta a jogada pelo lado do campo, clareou no pé direito, chute, está na rede! GOOOOOOOL! O Atlético! Felipe Viseu marca um golaço no... Vai chegando bem, vai girar o Viseu, levou para o pé, Felipe Matheus! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tom Criciúma! O Criciúma deu mais uma vez, pelo lado direito, Guiseu cruzamento, rasgueiro, bate o direito! E o lado do campo! Boa jogada do Guiseu! O cruzamento. Que letra linda! A bola está ali com o Arilson Faz o passe na direita com o Claudinho O Mínio escapa na marcação Bela jogada Esse capa bem descanto do Cristiúma Encarna a marcação do Reginaldo Conseguiu passar, conseguiu avançar Passa o bravo do Mateus Fizamento rasteiro Para fechar a porta do Jean O Corinthians, né? Então a Ponte Preta foi obrigada a liberar ele Quem é você? Lançamento espetacular para o Felipe Bizeu O cara a cara, ele vai rolar para o Claudinho Goal! Só que não O Fernando O show pelo meio, tocou para o Jailan Para desarrumar a defesa do Volta Redondo O toque vem para o Luiz Fernando O sol hoje Recuperação do Cristiúma Acelerando com o Felipe Bizeu Vai passando pela marcação Se aproximando da área O gol, vem para o Jailan O gol, vamos do cabeçalho O gol, vai rolar para a cura O gol, vai rolar para o Paulo O gol, vai rolar para o pai Levante o sal E Sayada vem no toque de cabeça! Gol! Impressionante a chance que teve a Crisciola. De novo, vai lá. Chegou Claudinho pra levantar pra área. Olha o toque de cabeça do Viseu. Jogo à direita do gol do Bruno. O árbitro já manda seguir. Já tem bola desarmada ali por parte do Cristiano. É pra partir do lado direito. Felipe Viseu é acompanhado de pertinho ali pelo topo. Melhor pra defesa do Dragão. Felipe Viseu. Dá bola à frente. É o Costa. Vem pelo lado direito do campo. Encarou a marcação do Neto Paraíba. Não vai dar mais atrás com ele. Felipe Viseu. Ele vem levando. Eric. Xai. Bola não é dividido. O Xai perde. O assistente daquele lado. A cobrança vem pra área de cabeça. A cobrança. Rodrigo vai pra dentro da área. Rodrigo Soares olhou pro meio. Levantou. Viseu de cabeça. Pega o gol. Pega o Atlético. O cruzamento. Olha o toque. Gol. O cruzamento. O cruzamento. Gol. 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 Do Ceará. Felipe Viseu. Gol. 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 O cae. O Cae. O Cae. O Cae. E o Cae. O Cae. Gol, 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 que gol fez o menino, Arão, que pancada sensacional, olha o cruzamento, olha o toque para o gol, gol, viseu, golaço, gol, minha nossa senhora, olha o que ele fez, o viseu. Dentro do Grêmio, bola desviada, sobrou para a bomba, gol. O que ele fez? O que ele fez? Ele fez, se acar pick, peixe acolo... ...sí 1x0... Felipe Reis reúste sa... ...nunca, creio juca de o chefe, o que ele fez. Reis, poate finaliza, passa la camby... ...sí pânã la urmã este tôtúși 2x0... Na velocidade, na direita, já fez o passe, o vina deixou... Para Viseu, colocou para a final! E a bola tocada no centro, pega o primeiro, liga a bola para o Viseu, bateu! Goooooool! A expressão é muito forte, olha só o Viseu, botou na frente, pé esquerdo! Goooooool! Do Flamengo! A bola tocada no centro, mas o Viseu deu o que decidiu! Como o Viseu deu o primeiro lugar! Viseu deu o primeiro lugar! O Viseu deu o primeiro lugar! E o Viseu deu o primeiro lugar! E o Viseu deu o primeiro lugar! A bola tocada no centro, porque ele não perdeu o segundo lugar! O Grêmio está sendo um cruzamento, vai sair o gol, vai sair o gol, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Lindo a bola para o Viseu, bateu! GOOOOOOOL! Viseu ganhou, Everton Viveiro está pelo meio, Viseu, tranquilo! Viseu botou na frente e bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Zanha se desespera, o Viseu dá um toque mágico para ganhar do Rafa Pérez! A bola na área, a bola na segunda praia, o Felipe Viseu, o Felipe Viseu! GOOOOOOOL! 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 Legenda Adriana Zanotto